Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado às senhoras e senhores deputados que tiveram a oportunidade de convocar questões nesta segunda ronda. E muito especialmente eu gostaria de saudar o Sr. Deputado Hélder Amaral pela posição, diria, construtiva e manifestando o acordo relativamente a esta necessidade de olhar para o futuro. Olhar para aquilo que é a necessidade de construir uma larga convergência em torno das políticas para o interior. De facto, aquilo que queremos é acabar com aquilo que foi o tema durante muitos anos. Durante quatro anos, quando se falava de interior, o que estava em causa é o que é que fecha esta semana, o que é que vai fechar nos próximos meses. E portanto, aquilo que lhe garanto é que não haverá encerramento de tribunais. Aquilo que haverá é a garantia que a justiça será afirmada numa dimensão de proximidade, sobretudo nas áreas que têm mais a ver com o interesse direto das pessoas. Áreas como o crime ou o direito da família em que os julgamentos devem ser realizados, onde os factos ocorreram. E portanto, a deslocação de julgamentos para locais a mais de 100 km de distância, como em alguns locais aconteceu, isso será, de facto, corrigido. Que em matéria de investimento, de facto, encontramos zero de fundos, quer para as empresas, quer para os municípios. Isso hoje está profundamente alterado. E os investimentos de proximidade são uma prioridade na educação, na saúde, no património cultural. E é por isso que, também, a flexibilidade do transporte é um elemento fundamental para que o interior não seja uma terra de abandono. Sinteticamente, Srs. Deputados, eu estou de acordo com aquilo que é a importância de, em diálogo com as estruturas locais, com as associações de municípios e de freguesias, nós discutirmos quais são os critérios de avaliação daquilo que foi uma alteração às freguesias, feita de cima para baixo, a regra e esquadro, sem ter em conta a vontade local. É esse o compromisso do Programa de Governo que iremos honrar. Mas não basta aqui uma dimensão puramente administrativa. É necessário a promoção do emprego digno no interior, como em todo o território nacional. E, por isso, Sra. Deputada Rita Rato, a defesa da igualdade territorial e da igualdade entre homens e mulheres é uma matéria que, no mundo do trabalho, levaremos, ainda, até ao final deste mês, à concertação social para que, para empregadores e para trabalhadores, este tema seja um tema prioritário de agenda. É por isso, também, que promoveremos a participação municipal, quer nos projetos de dimensão local, quer na valorização da participação das comunidades intermunicipais, na afirmação do desenvolvimento e da coesão territorial. Acho que o largo acordo que é necessário voltar à página para o futuro, de que só o PSD se agarrou aqui ao passado, acho que constitui a base para um debate que não pode terminar hoje e que agradecemos ao PSD a iniciativa do seu gerente.